A Delta Cable é apaixonada por desafios. Há mais de 27 anos, nossa missão é contribuir para o desenvolvimento e expansão das empresas. Para um crescimento consistente e sustentável, trazemos para os nossos clientes o melhor do mercado da tecnologia. Aqui em Vaiporã, no interior do Paraná, a Potencial Net investiu em soluções Câmbio Networks para surpreender os seus clientes. O nosso provedor sempre trabalhou com planejamentos. Nós sempre planejamos os nossos passos, o nosso avanço. Diante da pandemia, houve a necessidade desse avanço tecnológico. E nós investimos nisso, acreditamos que daria certo. Então, nós adiantamos o nosso planejamento para 4 meses, coisa que nós iríamos desenvolver dentro de 2 anos. A partir daí, a gente começou a implementar, fazer um projeto para poder ofertar maior velocidade para os clientes com qualidade e estabilidade. Com a linha IPMP da Câmbio Networks, oferecemos um alto desempenho com uma alta escalabilidade. Algo que só é possível com uma rede de rádio. Ou seja, crescer a sua rede ou criar uma nova rede de forma rápida e em qualquer lugar. A gente comprou alguns equipamentos e depois da compra, a gente teve a necessidade de alguma assistência no RMA. A solução foi super rápida. A gente teve o auxílio dos engenheiros da Câmbio. A gente teve o contato direto com eles quando houve a necessidade. E a relação com a Delta foi muito boa. Nós acreditamos e investimos e hoje nós estamos satisfeitos entregando uma qualidade satisfatória para o nosso cliente. Com a nova tecnologia e com novos recursos técnicos que incluímos na linha IPMP, permitimos que os provedores de internet comercializem planos de banda mais alto e também ofereçam novos serviços, aumentando assim a sua receita. No caso da Potencial Net, a linha IPMP permitiu que eles ofereçam hoje planos de até 50 MB a seus clientes. Hoje eu tenho muito mais confiança para fazer uma live. Eu sei que vai chegar até a casa da minha cliente com muita qualidade. E eu vou conseguir usufruir dessa ferramenta que é a internet de uma forma bacana para agregar mais valor no meu negócio, a minha empresa e fazer com que a minha cliente fique conectada o tempo todo comigo. Então a gente entrega a velocidade do campo, no rural, no centro, nos bairros, nos distritos. A gente entrega a qualidade devido à solução. Até mesmo para atender essa necessidade do rural, essa questão da distância que nós conseguimos alcançar e com os megas chegando à longa distância. E isso a gente conseguiu. Foi onde a gente teve que mudar para a solução full câmbio, que é onde os equipamentos entregam maior velocidade. Ele atende as necessidades dentro do que a gente precisa totalmente e ainda mais porque a gente consegue entregar uma velocidade competitiva com a fibra ótica. Um provedor de internet tem muitos desafios, seja uma conexão estável, alta capacidade, mas também a questão do custo-benefício e do retorno do investimento que ele faz na sua rede. E para isso ele pode contar com as soluções da câmbio. Para nós da Delta Cable é uma grande satisfação proporcionar conectividade de ponta, agregando inovação e tecnologia. Legenda Adriana Zanotto